Sucesso Sou sertanejo Sou pé da serra, o sertão é minha terra Minha comida é o baião Eu sou adulto, eu sou vaqueiro e arrochado Minha vida é adugado, minha roupa é um jimão Eu fui criado dentro da penha A saudade minha vem aí baixo com o coração Mas eu cresci, larguei o cabo da enxada Tudo da raqueada, me tornei o campeão Me dá ligado, ô meu sertão Desde menino que eu vivo derrubando o boi no chão Me dá ligado, ô meu sertão Desde menino que eu vivo derrubando o boi no chão Me dá ligado, ô meu sertão Desde menino que eu vivo derrubando o boi no chão Me dá ligado, ô meu sertão Desde menino que eu vivo derrubando o boi no chão Alô meu parceiro abelocutor As vozes da vaquejada e menino, essa é pra tocar no paredão, acho maçã Sou sertanejo, sou pé da serra, o sertão é minha terra, minha comida é o baião Eu sou matuto, eu sou vaqueiro e arrochado, minha vida é ladugada, minha roupa é o jibão Eu fui criado, é tudo bem, a saudade me empenha e machucou o coração Mas eu cresci, larguei, eu cabelo tá enxada, tudo da vaquejada me tornei o campeão Vida de gado, sou meu sertão, desde menino que eu vivo derrubando o boi no chão Vida de gado, sou meu sertão, desde menino que eu vivo derrubando o boi no chão Vida de gado, essa é pra tocar no paredão, estourou papai Meu parceiro Zé Carlos da mídia, toca na Lavras FM, estourou, esse é meu porro estilo menino Você é pra apaixonar os corações Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Se eu te falasse que tem gente aí sozinha, eu te daria tudo pra ter isso tudo Com você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Se eu te falasse que tem gente aí sozinha, eu te daria tudo pra ter isso tudo Com você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre quer e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Ao vivo Meu parceiro Serginho Marinha da Blitz Estourou Faridão do Xaropim Eita, pressão, menino Apaixona, papai Oh, sucesso Cê é meu porra, ensino diferente Amor está na hora da gente voltar Não dá certo cê de lá e eu de cá Na minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O teu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Volta Volta pro vaqueiro Volta Eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Na minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém na minha escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta sem minha metade Ohô Sem sucesso, hein Rola Música Menina Amor está na hora da gente voltar Não dá certo você de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O teu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Volta Volta pro vaqueiro Volta Eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Na minha vida não tem graça sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Porém na minha escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta A ser minha metade Grupo de vaqueiro Estilo Meu parceiro Cícero vaqueiro E Eric Estorou Meu parceiro Ivanildo Vieira lá em São Paulo Estamos em um time misturado Oh, oh, pressão Você forró estilo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo que pra você nada vai faltar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai, eu vou pedir seu pai, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda Por favor, por favor, por favor, casar Mas eu não vai faltar, amor E o resto 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 Eita meu forró estilo Isso é giliado de forró estilo, menino É a pegada mais envolvente Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo que pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai, pra gente casar Menina linda Por favor, casar Mas eu não vai faltar, amor E o resto Cuida eu Menina linda Por favor, casar Mas eu não vai faltar, amor E o resto Cuida eu Menina linda Por favor, casar Mas eu Não vai faltar, amor E o resto Cuida eu Menina linda Por favor, casar Mas eu Não vai faltar, amor E o resto Cuida eu Sucesso é pra tocar nos paredões, menina Era morador do sertão Vão se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou É namorador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas e mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma menina dos cabelos grandes, uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, e começamos a encontrar ainda seu amor Mas o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou Ao vivo, alô meu parceiro José, alô Malinha, meu parceiro Chesinho estourou Ao vivo, Sérgio Liar de porra estilo menino É pra tocar no paredão, isso é forró, é gilão, bimbo, 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 olha a pegada, olha a batida Bati meu chapéu empoeirado, ave velha e o doutor Hoje eu tô calvóio no mar seco E a bota de couro de avesso e paredão no arralho E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade da prima, pinga pra dentro, passa pra cima E namorando eu não presta, solteiro menor ainda A pegada é violenta, do jeito que ela gosta Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça A minha mão calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Forró, sucesso Calvivo, Sérgio Liar de porra estilo menino Meu parceiro Francisco Contalão, uma costura Aras coletas, torou o menino Alô Zé Pequeno, parceiro Zé Alain Bate meu chapéu empoeirado A ave velha eu dou um trato Hoje eu tô calvóio no mar seco A bota de couro de avesso e paredão no arralho E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, passa pra cima E namorando eu não presta, solteiro menor ainda A pegada é violenta, do jeito que ela gosta Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça A minha mão calejada, e a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Alô meu presidente Estorou menino A chonete Nossa Senhora de Forte, meu parceiro Ivan e Aronilda Tamo junto e misturado É batocada o paredão Paredão estiloso Oh, pressão menino É equipe de vaqueijada, forró estilo Meu vaqueiro, Ciso Vaqueiro E Eric B A vaqueijada começou, os paredões chocando As minas todas vinha olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca Vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O garoto é grande, não importa a gente chama na canhota Puxa o rabalão, entorta, adivinha quem ganhou Pode de novinha me escutar, sai logo desse mensal E no meu cavalo vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Descendo e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Descendo e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Monta logo vai, mas descendo e rebolando no galope É pra tocar o paredão Mercadinho Caetano, meu parceiro Jô Selma A vaquejada começou, os paredões tocando Minhas todas me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca Saqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhó Ava a mão e torta, adivinha quem ganhou Tô novinha, me escuta, sai logo desse emprestado E no meu cavalo, vamos ali fazer a boa Monta logo, vai Vai descendo e rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai descendo e rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai descendo e rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai descendo e rebolando no galope Ajoelos Verde FM, meu parceiro Nilton Oliveira e Soromini Não é pra tocar no faredão, se forrói estilo, pai Vai de veré Tchau